E no Outro Olhar de hoje, vamos conhecer a história de um grafiteiro que aprendeu a se expressar por meio dessa arte. A produção é de Paulo Tamã. Meu nome é Feik, estou no grafite já desde 97. Em 96 comecei bichando, em 97 comecei com grafite. Eu parei com a vitiação porque eu vi que no grafite eu tinha mais possibilidade de evoluir, eu já gostava de desenhar. Ali eu poderia passar meu desenho para o muro numa escala maior e daí que surgiu meu desejo por fazer grafite. E eu gosto muito de um artista assim, o Asher. O Asher, que também agora que eu estou fazendo bastante cenários, eu gosto dessa coisa de surreal, como Salvador Dalí também. Na minha produção, hoje em dia, eu me espelho muito nesses artistas. 14 anos fazendo grafite faz parte da minha vida. Como se fosse jogar bola, jogava futebol de domingo. Você vê, no outro dia você quer fazer mais e o prazer de fazer supera qualquer tipo de dificuldade financeira. Para quem gosta mesmo, isso não é uma barreira. A gente cria um certo vínculo com aquele morador de rua que está ali. Só tem, só vê sujeira, você vê coisas ruins ali. Então a gente passando essa arte para eles, seria uma coisa boa, que eles podem ver aquilo de uma forma prazerosa. E aí E aí E aí E aí